Eu vou tomar mais um copo de chope, amor, eu também vou Porque essa tarde eu quero ganhar Vou esquecer-me de todo esse mundo Que aqui onde vivo me tratam bem e mal Quero atirar minhas mágoas ao vento Por um momento, cantar e cantar Senti que vivo e que estou bem contente E se me divirto em nada vou amar Alegria, alegria A alegria tenho eu Canto e danço, noite e dia É feliz meu coração A alegria, alegria A alegria tenho eu Canto e danço, noite e dia É feliz meu coração Eu vou tomar mais um copo de chope, Tony Matias Porque essa tarde eu quero ganhar Porque essa tarde eu quero ganhar Vou esquecer de todo esse mundo Porque onde vivo me tratam bem e mal Quero jogar minhas mágoas ao vento Por um segundo, cantar e cantar Senti que vivo e que estou bem contente Senti que vivo e que estou bem contente Eu me danço, noite e dia É feliz meu coração Eu vou tomar mais um copo de chope, Tony Matias E que estou bem contente Porque essa tarde eu quero dançar Eu vou tomar mais um copo de chope, Tony Matias E que estou bem contente Eu vou tomar mais um copo de chope, Tony Matias Eu vou tomar mais um copo de chope, Tony Matias